Hoje é dia de falar de mais um lançamento da Avon, loção desodorante corporal de aveia e extrato de baunilha mais vitamina E. Estava muito curiosa para testar justamente pelo extrato de baunilha. A pessoa aqui é uma formiguinha e ama fragrâncias de doce. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito, clica no sininho, deixa seu like logo agora no início para você não esquecer. E vamos lá ao vídeo de hoje. Loção desodorante corporal de aveia e extrato de baunilha mais vitamina E. Lançamento da Avon, se não me engano já tem duas campanhas, né? Já não é tão lançamento assim, mas é um produtinho novo, tá? Deixaram nos comentários de um vídeo meu porque que eu não comprei. Então, decidi comprar para poder testar e falar para vocês o que foi que eu achei, tá? Aqui no rótulo, aqui na embalagem, vem escrito. Loção desodorante corporal, hidratação 24 horas, para pele seca e sensível. Estou aqui com a campanha 19 da Avon e diz, suaviza a sensação de desconforto do ressecamento com aveia e extrato de baunilha. Basicamente é isso. O preço, R$10,99 por 200 ml de loção. Loção, vamos lá gente, vou mostrar para vocês a consistência. É um produto que não é ralo, também não é grosso, grosso, grosso. Ele tem uma consistência ok, uma consistência que eu gosto, tá? Ele é branco, certo? E vamos lá gente. Ó, a pele absorve rapidamente o produto, tá? Eu já passei antes do vídeo, tá gente? A pele absorve o produto rapidamente, ó. Deixa eu passar aqui no outro braço, tá vendo? A pele absorve o produto bem rápido. Você vai ficar com um vício bonito, ó. Não vai ficar aquela coisa melecada, nem grudenta. Você fica com um vício bonito, sua pele fica hidratada, fica macia, tudo ok, hidratante, mara. Mas vamos à parte que é, para mim, uma das mais importantes, que é a fragrância. Quando eu vi extrato de baunilha, eu logo imaginei um hidratante extremamente cheiroso, tá? E, me decepcionou, tem um cheirinho gostosinho, um cheirinho de hidratante, tá? Você vai sentir aquele cheiro gostosinho de hidratante. Porém, eu fiquei horas procurando a baunilha que você não encontra. Tem uma fragrância gostosa, tá gente? É cheirosinho, tem um cheirinho bom de hidratante. Porém, eu comprei pela baunilha. Então, assim, você ainda sente o cheirinho da aveia, mas é algo tão sutil, gente, tão sutil. Se você passar aqui, você sente o cheirinho da aveia e você sente passando lá no Japão a gotinha da baunilha que colocaram aqui. Colocaram, parece que foi uma gotinha só assim, ó, pronto, de baunilha. Se você passar bem aqui, se você ficar com dor de cabeça de tanto tentar sugar o ar, você vai sentir a baunilha bem lá no Japão. Mas é bem, bem longe mesmo, tá? Você sente um rastrozinho de baunilha. Mas foi bem sutil, eles economizaram bastante no extrato de baunilha. Então, assim, gente, se você está à procura de um hidratante pra sua pele, pra aliviar o ressecamento, pra hidratar, pra deixar macia, compre. Compre que realmente o produto é bom. Olha, a pele está hidratada, macia, com um viço bonito. Olha esse viço, cheirosinha, tá? Mas se você quer comprar pela baunilha, pelo cheiro da baunilha, pelo cheiro docinho que a baunilha traz, eu não recomendo. É claro que muitas pessoas, muitos olfatos reagem de uma forma diferente a determinadas fragrâncias. Eu não sinto quase nada de baunilha. Como eu falei, é um rastro que passou no Japão e você sentiu. Pronto, tá? Então, assim, não sinto nada da baunilha. Se você está comprando, assim como eu, que foi somente pela baunilha, não compre, tá? Vamos esperar ver outro lançamento aí, pra ver se tem esse cheirinho gostosinho da baunilha. Se você... Eu vou ter pra comparar, gente. Uma vez eu ouvi alguém falando que parece que a Avon tem um potão de hidratante e sai colocando em vários fracos diferentes, porque é tudo o mesmo cheiro. Aí eu fiz pra comparar. E, gente, é basicamente a mesma fragrância. A água de aveia e esse aqui, o burro blanco amaiessense. Dá até sujeir meu nariz. Aqui colocaram uma gota de baunilha e aqui uma gota do perfume amaiessense. Mas, praticamente, é... Parece que realmente é a mesma matéria trima, o mesmo hidratante. Eles só colocam uma gotinha da essência de produto tal, uma gotinha da essência do produto tal, do perfume tal. Mas, é isso, gente. Fiquei um pouco decepcionada, porque eu não ia comprar hidratante, porque eu já tenho esse, tá? Mas, falaram lá, compre que é lançamento, então você vai gostar. Comprei. E não foi isso tudo que eu estava esperando. Esse é o vídeo de hoje. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aí nos comentários, pra gente poder debater, né? Com educação, é claro, né, gente? Porque gosto é igual o nariz. Cada um tem o seu. Não é porque eu não gostei, que você também não tem que gostar, né? Cada um vai ter sua opinião diferente. E é isso, como eu falei. Eu gostei do produto, porém, não tem a fragrância que eu esperava. Se tivesse, somente, assim, loção desodorante corporal com aveia mais vitamina E, eu acho que seria mais válido do que com extrato de baunilha. Mas, é isso. Esse é o vídeo de hoje, nem tudo vai agradar todo mundo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe nos comentários se vocês já usaram, se gostaram. E é isso, gente. Meus beijos e até mais. Tchau.